Olá meu oitavo ano, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, só que agora estamos aqui com ética para começar a construir esse nosso segundo trimestre com vocês nosso capítulo vai ser o capítulo 2, com vistas a T2, teste do segundo trimestre o assunto, viver dignamente e as páginas que estaremos trabalhando do livro de vocês página 20 a 29 os exercícios da página 24, 28 a 29 faremos ao término da explicação vamos lá? viver dignamente, progresso e desigualdade o progresso econômico pode ser encarado como algo positivo em uma sociedade porque comprova nossa capacidade de crescer, aprender, descobrir novos mundos legal, tranquilo, progresso é essencial realmente nós temos que buscar o progresso em tudo na nossa vida e a nossa sociedade não é diferente temos que buscar, enquanto ser social, enquanto ser crítico, enquanto ser um agente construtor de ideias a construção realmente de uma sociedade onde funcione onde atenda realmente os interesses e os anseios da população, da sociedade como um todo o que nós temos vivido nos dias de hoje com relação a essa pandemia é que, infelizmente, esse progresso econômico ele ainda é permanente ele atinge somente uma pequena parcela da sociedade hoje nós estamos vendo que muitas pessoas estão morrendo no nosso país por falta de estrutura muitas pessoas estão morrendo em nosso país porque nós não fizemos o dever de casa o que é fazer o dever de casa? é preparar o país é criar condições para que a população possa viver bem então é você ter condições de emprego você ter condições de segurança você ter condições de saúde você ter condições de educação o que não está acontecendo hoje com essa pandemia, infelizmente as pessoas, os técnicos da área de saúde eu já ouvi relatos que eles estão até meio tristes porque, infelizmente, às vezes precisam escolher quem é a pessoa realmente que está no estado pior que precisa daquele equipamento e tenta colocar o outro um pouquinho bota o outro um pouquinho bota o outro um pouquinho para tentar atender todo mundo e, infelizmente, a solução não é plausível a solução não atende realmente a todos e temos muito óbitos em função disso então, nós somos uma sociedade, infelizmente que vive a expectativa de um progresso econômico mas que, de fato, esse progresso econômico não acontece para as camadas mais baixas para as camadas mais pobres da sociedade esse progresso econômico fica centralizado esse progresso econômico atinge alguns enquanto outros vivem à mercê da própria sorte vivem à revelia da própria sorte vamos colocar assim mas o progresso tem o seu preço correria, estresse, doença, poluição entre outros problemas além disso, o progresso econômico não é igualitário algumas pessoas sentem mais seus benefícios outras sentem mais com suas desvantagens o que eu acabei de dizer para vocês uma parte da sociedade vive essas benesses e a outra parte da sociedade, infelizmente não possui condição, não possui estrutura não possui acesso a esses bens e automaticamente pagamos o preço pagamos com a nossa própria vida essa situação além disso, o progresso econômico não é igualitário algumas pessoas sentem mais seus benefícios outras sofrem mais com suas desvantagens enquanto poucos indivíduos têm parte da riqueza gerada no nosso país a grande maioria vive apenas com pouco mais do que o necessário além de ter muito dos seus direitos básicos negados e esse aqui é um dos grandes problemas que a gente encontra na sociedade nos dias de hoje primeiro é a falta realmente de recurso é a falta de bens os impostos chegam os impostos são pagos mas infelizmente esses valores não são revertidos em bens para a sociedade somos deficientes prova está aí da pandemia que os hospitais não conseguem assistir prova está aí que nós somos um país sem educação a nível de não ter bases realmente para dialogar e para construir mecanismos de ação que possam ser funcionais que possam funcionar realmente e levar com que esses impactos sejam menores dentro da sociedade e o outro problema que está relacionado a isso é justamente a questão do desconhecimento dos nossos direitos nós não estamos preparados para viver em sociedade nós não sabemos quais são os nossos direitos nós só vivemos com os deveres uma questão que precisa ser deixar bem clara para vocês no oitavo ano que essa ajuda de custo de 600 reais que o governo está dando para a população nesse momento de caos não é a favor isso não é a favor isso é a obrigação do governo fazer isso isso está na constituição que em momentos de crise todos os impostos que nós pagamos precisam ser revertidos em bens para a população precisa se cuidar zelar pelo bem estar dessa população então esses 600 reais que o governo está dando não é obrigação não é favor desculpa não é a favor é obrigação do governo está na lei está na nossa carta magma que tem que ser assim então nós pagamos os impostos ao longo de anos e anos anos e anos anos e anos anos e anos para possivelmente num momento como esse esses impostos deveriam ser revertidos em bens para a sociedade deveria zelar e cuidar do bem estar social da sociedade brasileira ok então vamos começar a entender realmente quais são as nossas obrigações mas também quais são os nossos direitos enquanto cidadão quando como como o que eu posso cobrar você só vai cobrar você só vai conseguir cobrar a partir do momento em que você souber realmente o que você deve cobrar então estudar é preciso crescer é preciso entender esse processo é fundamental para que possamos construir uma sociedade bem melhor ao término desse problema todo que nós estamos vivendo tá legal então infelizmente uma parte da sociedade vive muito bem né e que tem os acessos a esses bens de uma forma bem mais fácil bem mais tranquila em contrapartida a outra parte da sociedade sofre e paga com a própria vida a falta de estrutura a falta de condições que o país ao longo de longos anos longos e longos anos desde a constituição desse Brasil não oferece para a sua população enquanto poucos indivíduos tem parte da riqueza gerada no nosso país a grande maioria vive com apenas pouco mais do necessário além de ter muito dos seus direitos básicos negados sem contar com as famílias que vivem na miséria com nada ou quase nada sem acesso a moradia a educação a saúde ao trabalho e ao lazer direitos gente isso aqui são direitos tá então nós temos que ter direito a moradia nós temos que ter direito a educação nós temos que ter direito a saúde nós temos que ter direito ao trabalho nós temos que ter direito ao lazer isso está previsto na nossa constituição isso faz parte dos direitos humanos isso faz parte né das obrigações tá que o governo tem pra conosco em função dos impostos dos recursos que pagamos dos tributos que pagamos ao longo da nossa vida ao longo da nossa caminhada as grandes filas nos hospitais e postos de saúde nas agências de emprego são exemplo são 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 reflexo nítido da injustiça social que nos cerca obviamente se nós estamos vivendo num cenário onde uma minoria tem muito e a maioria não tem nada a desigualdade social está presente né a desigualdade social é clara tá então pra romper com isso nós temos que construir um novo modelo de sociedade pra romper um novo modelo de sociedade nós temos que mudar a cabeça humana temos que mudar a cabeça humana e fazer com que o homem seja não seja egoísta o homem não seja individualista que o homem né pense no seu próximo como se estivesse pensando em si mesmo coisa que é muito difícil tá saúde, educação, trabalho, habitação, cultura e vazio de qualidade são direitos fundamentais de todos os cidadãos os impostos que pagamos quando compramos qualquer produto ou serviço são recolhidos pelo governo para serem revertidos na efetivação desses direitos ou seja foi o que eu acabei de falar tudo que nós pagamos de tributos no nosso país precisa ser revertido em bens pra sociedade é na moradia é no lazer é na educação é na saúde é no trabalho precisa ser revertido em bens pra sociedade a sociedade paga muito e vive muito mal tá o que ocorre em algumas nações como o Brasil é uma ineficiente aplicação desses impostos eu hei de falar sobre isso concentração de renda pega esses impostos e fica concentrado o valor desses impostos e fica concentrado somente numa parcela da sociedade enquanto a maioria vive sem o básico vive sem o mínimo necessário vamos colocar assim pra poder subsistir e assim a população não tem acesso aos serviços públicos pelos quais está pagando eu pago por saneamento eu não tenho saneamento eu pago pela saúde e eu não tenho hospital não tenho saúde eu pago também pela educação e a educação não é uma educação de qualidade tá então assim nós temos uma série de fatores que estão imbuídos com relação a isso e que precisamos sim nos atentarmos pro que está acontecendo hoje em dia na sociedade e o que levou a isso porque se nós tivéssemos um pouquinho de estrutura se nós fôssemos um pouquinho melhor se nós fôssemos um pouquinho mais organizados e que pensássemos na coletividade talvez os impactos não seriam tão danosos não seriam tão difíceis de serem digeridos igual tem acontecido atualmente na nossa sociedade outro fator que promove a desigualdade social e econômica é a má distribuição de renda que ocorre no mundo então acabei de falar sobre ela os direitos humanos os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos independentemente de raça sexo, nacionalidade, etnia, idioma idioma, religião ou qualquer outra condição ou seja, então os direitos humanos eles assistem a todos ponto não pode haver discriminação serve pra mim mas não serve pra ele não, tem que servir pra todo mundo a coisa tem que ser igualitária a coisa tem que ser justa os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade a liberdade de opinião e de expressão o direito do trabalho e a educação entre muitos outros todos merecem este direito sem discriminação então eu tenho o direito de me manifestar vocês têm o direito de se manifestarem todos nós temos o direito de nos manifestarmos tá? então tá aí, tá previsto é um direito nosso você pode pensar, você pode agir, você pode em cima das suas faculdades porque é permitido a você esse direito o direito internacional dos direitos humanos estabelece a obrigação dos governos em agirem de determinadas maneiras ou de absterem, né de certos atos de se absterem de certos atos a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades dos grupos ou indivíduos então tem que assegurar tem que fazer acontecer o direito tá assegurado agora cada governo precisa fazer com que a sua população sinta, né é, é, os, as variáveis, né positivas, obviamente dos direitos humanos não vivemos somente de obrigações mas temos os nossos direitos e eles precisam ser respeitados só que pra conhecermos temos que estudar, ok tratados e outras modalidades do direito costumam servir para proteger formalmente os direitos de indivíduos ou grupos contra ações ou abandono dos governos que interferem no dispute de seus direitos humanos é quando você chega, por exemplo, num hospital e não tem atendimento pra você aí você tem que procurar a justiça para os juízes pedir uma liminar pra você levar no hospital pra ser obrigado o hospital a te atender caramba, né é, tá aqui é meu direito é o meu direito eu preciso eu tenho que ter os meus direitos resguardados o Estado precisa garantir o acesso a todos os bens da população né isso não tem que ficar restrito a determinados grupos isso não tem que ficar restrito a um pequeno grupo não esses bens precisam chegar precisa acontecer a população precisa tocar a população precisa viver precisa sentir tudo isso né e o que não acontece não acontece nós vivemos a desigualdade social por causa justamente de pensamentos egoístas por causa de atitudes egoístas por causa do papel que esse homem hoje em dia assumiu na sociedade de pensar somente no eu de pensar somente no si né no seu lucro de pensar somente nas suas condições e não querer saber sobre o que está à sua volta ao seu entorno e aí a população sofre aí o próximo sofre aí a pobreza impera aí a miséria impera e aí as consequências são as que nós estamos presenciando com essa pandemia que nos assola algumas das características mais importantes dos direitos humanos são os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa todos nós temos a nossa dignidade todos nós temos o nosso valor tá nós não estamos aqui para nos vendermos nós estamos aqui para sermos pessoas críticas né socialmente falando e que sabem dos seus direitos e que sabem dos seus deveres e que lutam por uma sociedade mais justa uma sociedade igualitária uma sociedade participativa uma sociedade acessível a todos né sem realmente o processo da discriminação os direitos humanos são universais o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos eles podem ser limitados em situações específicas por exemplo o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal então o que tá beleza então você perdeu né a sua liberdade o seu direito a partir do momento em que você agiu errado aí se você agiu errado aí a tá aqui ó processo legal você foi julgado dentro de um tribunal diante de um tribunal é condenado aí realmente essa questão pode ser flexibilizado pode ser entendida de uma outra maneira os direitos humanos são indivisíveis interrelacionados e interdependentes já que é insuficiente respeitar alguns dos direitos humanos e outros não na prática a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros todos os direitos humanos devem portanto ser visto como de igual importância sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa e aqui eu trouxe pra vocês alguns dos principais artigos né que que reza os direitos humanos para que a gente possa fazer uma leitura e fazer um debatezinho muito rápido sobre isso o artigo 1 por exemplo ele vai dizer o seguinte todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos então estamos todos no mesmo patamar né somos livres iguais né e temos dignidade e precisa dos nossos direitos serem respeitados são dotados de razão consciência e devem agir em relação aos outros com espírito de fraternidade é o que acontece hoje no mundo em que vivemos não não existe fraternidade muito pelo contrário existe desigualdade existe individualismo existe egoísmo artigo 2 todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas desta declaração sem distinção de qualquer espécie seja de raça de cor sexo idioma religião opinião política de outra natureza origem nacional ou social riqueza nascimento ou qualquer outra condição não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política jurídica ou internacional do país ou no território que pertence a uma pessoa que se trata de um território independente sob tutela sem governo próprio que sujeito que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania artigo 3º todo ser humano tem direito à vida à liberdade a segurança pessoal direito à vida então eu tenho direito de comer eu tenho direito de ter um teto eu tenho direito de ter um trabalho eu tenho direito de ter a minha dignidade eu tenho direito de ter a minha liberdade eu tenho direito de pensar eu tenho direito de poder opinar né eu tenho direito à segurança por quê? porque eu pago imposto para isso artigo 4 artigo 7 todos são iguais perante a lei e tem direito sem qualquer distinção então perante a lei todos os homens são iguais não tem que ter distinção mas hoje em dia também não acontece isso se você tem uma determinada condição né igual nós vimos aí nesse Brasil onde infelizmente nós temos uma uma série de situações desastrosas que nós temos assistidos a nível até de roubo né de corrupção essas coisas então assim você vê que essas pessoas tem tem um julgamento muito prevalecido muito é um julgamento diferenciado vamos colocar assim de quem realmente comete um crime ou numa menor esfera aqui embaixo não existe isonomia na coisa tá por mais que a por mais que a lei diga que tem que ter mas a isonomia não existe o que é a isonomia né é o direito igual que seja aplicado da mesma forma para todos não é artigo 18 todo ser humano tem direito a liberdade de pensamento consciência e religião então eu posso pensar o que eu quiser eu posso ter a minha religião que eu quiser o estado brasileiro é o estado é laico então eu posso professar a minha fé eu posso ter religião eu posso não ter eu posso opinar eu posso você pode sim desde que é a sua consciência daquilo que te move não seja uma ignorância ao ponto de afetar aquelas pessoas que estão ao seu redor então a partir do momento em que você é não toma isso como um parâmetro para a sua vida você além de ignorante você está sendo mal educado você está sendo desrespeitoso com aquela pessoa que pensa diferente com aquela pessoa que tem uma religião diferente da sua não pode tem que ter respeito tá nós vivemos em coletividade nós vivemos em sociedade logo por mais múltiplos que podemos ser que possamos ser tá o princípio básico da vida que é o respeito ao próximo precisa existir artigo 19 todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão este direito inclui a liberdade de sem interferência ter opinião opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer qualquer meio independentemente das fronteiras artigo 25 todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a família saúde e bem-estar inclusive alimentar alimentação vestuário habitação cuidados médicos serviços sociais indispensáveis direito à segurança em casa de emprego de desemprego doença invalidez vilvez velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle também assegurado os nossos direitos tá direito todo mundo tem direito de ter sua casa de ter o seu seu lugarzinho de ter o seu direito a ir ao hospital de ter o seu direito a educação de ter o seu direito ao seu trabalho de ter o direito a viver uma vida decente uma vida digna a maternidade e a infância tem direito a cuidados e assistências especiais todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social 26 artigo 26 todo ser humano tem direito a instrução educação todos nós é obrigação do estado garantir zelar velar por esse nosso direito a instrução será garantida pelo menos nos graus elementares e fundamentais a instrução alimentar será obrigatória a instrução técnico-profissional será acessível a todos bem como a instrução superior está baseada no método a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais a instrução promoverá a compreensão a tolerância ou a compreensão tolerância respeito tá e a amizade em todas as nações e grupos raciais ou religiosos e cojuvará as atividades das nações unidas em prol da manutenção da paz os pais tem prioridade de direito na escola na escolha do gênero de instrução que será ministrado a seus filhos pois bem galerinha tá aí nosso videozinho terminou os exercícios que vocês farão a partir de agora página 24 28 e 29 29 né e eu estou aqui tá o que vocês precisarem para tirar as dúvidas manda mensagem escreva vamos conversando vamos dialogando porque esse assunto é muito delicado esse assunto é muito bom esse assunto realmente serve para que possamos fazer inclusive grandes reflexões para esse momento que nós estamos vivendo qual é o meu papel de cidadão né qual é o meu papel de cidadão nesse momento em que vivo eu preciso estar aberto né a entender que estudar é preciso preciso saber quais são os meus direitos preciso saber quais são os meus direitos deveres e lutar pela construção de uma sociedade melhor tá ok fiquem com Deus que o Papai do céu proteja vocês que vocês consigam desenvolver de forma plena o conhecimento e que vocês estejam preparados para lidar com esse mundo que nós estamos vivendo amo vocês estou com saudade e até a próxima